O que deve fazer a pessoa que ficou insatisfeita com uma cirurgia plástica? O mau resultado é considerado erro médico? Essas perguntas foram feitas pelo repórter Marcos Roberto ao vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Luciano Ornelas Chaves. Vamos assistir. Hoje no Brasil, a maioria das cirurgias plásticas são de lipoaspiração, redução ou implante mamário. Mas nem sempre o resultado é o esperado pelo médico ou pelo paciente. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o doutor Luciano Chaves. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem? Hoje o Brasil está em que lugar no ranking de cirurgias plásticas? Hoje a especialidade médica de maior reconhecimento mundial hoje é a cirurgia plástica. Nós estamos hoje disputando o primeiro lugar como especialidade de cirurgia plástica junto com a sociedade americana. Hoje o nosso congresso brasileiro de cirurgia plástica é o maior congresso em número de participantes e atividade científica mundial realizado em todo o continente. Agora, quanto aos erros médicos, nós temos por um lado essa excelência em qualificação de cirurgia plástica, mas também temos uma outra realidade no Brasil que são os erros médicos advindos de cirurgias plásticas que acabam chegando aos tribunais superiores. O que acontece hoje no Brasil? Por que acontecem tantos erros médicos nessa área? Nós temos muitas situações que evoluem para processo judiciário que ele não é um erro do ato médico. Ela foi uma evolução de uma intercorrência pós-operatória. Vou citar como exemplo. Uma paciente realiza uma cirurgia e ela, no seu pós-operatório, evolui com uma infecção. Essa infecção não é decorrente do ato da cirurgia. Essa infecção é decorrente de uma série de fatores. Baixa imunidade desse paciente, condições de asepsia da sala de cirurgia desse centro cirúrgico. Então esse paciente evolui para um quadro de infecção e essa infecção pode levar a uma necrose de pele, a uma sequela cicatricial a esse paciente. Infelizmente, eu tenho que lhe relatar, mas nós também identificamos ações judiciais contra o cirurgião plástica que são situações que não caberiam a esse questionamento judiciário. que são situações de não ter o paciente uma sequela, que não houve um erro médico, que houve uma necessidade de uma complementação cirúrgica. Essa necessidade de complementação cirúrgica, ela está estabelecida no termo de consentimento informado que é transmitido a esse paciente, que esse paciente assina. As cirurgias podem ter um índice em torno de 15% de necessidade de um complemento cirúrgico. Uma nova cirurgia. Uma nova cirurgia. E essa nova cirurgia, elas são sempre em proporções muito inferiores à cirurgia inicialmente realizada. Agora, o entendimento dos juízes a respeito dessas demandas, eles estão com uma consciência do que são esses procedimentos cirúrgicos, em cirurgia plástica e dessas variações, eles estão a par disso? Se nós fizermos uma pesquisa, dez anos atrás, estatisticamente, eu diria que 80% dos cirurgiões plásticos brasileiros realizavam as suas cirurgias sem o termo de consentimento informado. Através desse amplo debate que ocorreu durante todos esses anos, entre cirurgiões plásticas, ministros, do STJ, desembargadores, ministério público, houve um entendimento da necessidade urgente, e isso é direito inquestionável do paciente, para que ele se submeta a uma cirurgia, porém, esclarecido, consciente sobre o que ele está realizando. Além dessa orientação escrita, a sociedade brasileira de cirurgia plástica tem orientado os cirurgiões a terem uma clareza maior no resultado, na proposição, na propaganda do seu negócio, porque a cirurgia plástica também é um negócio. Nós temos pacientes com o desejo excessivo de realizar procedimentos que não são necessários. Então, existe sim uma orientação dentro do ponto de vista ético e de responsabilidade educativa para que o cirurgião tenha muito critério na realização e no planejamento da cirurgia. Depois que a pessoa se sentiu lesada por um ato cirúrgico, ela considere que tenha sido um erro médico e ela não conseguiu entrar em um acordo com o médico, ela deve procurar a sociedade antes de ingressar no judiciário? A sociedade é uma entidade científica. A sociedade, estatutariamente, ela não está motivada e nem organizada e nem está legalmente apta a receber diretamente a queixa da paciente. Esse órgão que desenvolve esse trabalho na relação médico-paciente são os conselhos regionais de medicina. Eu acho que antes dessa paciente ingressar, ela deve ir ao conselho regional de medicina. Os conselhos regionais de medicina têm a sua câmara conciliatória e é o conselho regional de medicina que pode mediar e intermediar essa conciliação. Muito obrigado pelos esclarecimentos ao cidadão brasileiro sobre essas dúvidas em torno da cirurgia plástica. Obrigado, doutor Luciano Chaves. Nós ficamos por aqui. Obrigado, doutor Luciano Chaves.